no galpão do MST, na região central de São Paulo, onde está sendo inaugurada agora a cozinha escola do MST. O ministro Paulo Teixeira já está aqui, assim como outros parlamentares, como o parlamentar Simão Pedro e os dirigentes nacionais do MST. Eu vou virar a câmera agora, coloca a grande para mostrar para vocês aqui as cozinhas, o pessoal está visitando aqui, eu estou de toquinha. Então aqui é a cozinha escola do MST, o pessoal já está preparando a fubilança aqui, que vai ter o banquete, depois do ato político de inauguração. Está aqui o deputado Simão Pedro, o João Paulo, a direção nacional do MST, o ministro Paulo Teixeira, cumprimentando aqui, como dirigente sindicais, como Piracir Dantas. Então, aqui estão... Bom, deixa eu voltar aqui comigo. Então, o pessoal está aqui vendo as instalações da cozinha escola, e logo em seguida vai haver o ato político de inauguração, que marca a inauguração dessa cozinha escola, e que também marca o anúncio da Feira Nacional, da realização da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Aguária. Por enquanto, vou ficar aqui para mais festividades, vou mostrar de novo o outro lado. O Paulo Teixeira e o João Paulo, que nas instalações dessa cozinha escola, que, como eu disse, fica no galpão do MST, na região central de São Paulo, e é um projeto de levar, de disseminar a cultura da alimentação saudável no país. Então, aí... A gente já vai, assim que terminar aqui a parte mais festiva, a gente já vai pegar uma palavra aqui do Paulo Teixeira. Tudo bom, Paulo? Olá. Você pode falar direto aqui. Qual a sua... Você veio aqui na inauguração da cozinha escola. Olha, eu quero dar um abraço a você, quero cumprimentar todos que estão no Tutameia, e saudar essa experiência da cozinha escola do MST. Essa experiência tem que ser replicada. Uma experiência que tem dois aspectos. Primeiro, da formação de pessoas que vão valorizar a comida, trabalhar em reeducação alimentar e produzir comida saudável. O segundo é alimentar o povo e acabar com a razão ali no Brasil, que é o grande objetivo do presidente Lula, tirar novamente o Brasil do mapa da fome. Então, um saúdo, parabenizo o MST, parabenizo essa cumprinha comunitária, parabenizo o banquetaço, e nós, do governo, queremos replicar essa experiência. Já no PA, agora, já se discute a possibilidade do PA comprar do agricultor familiar e oferecer esse alimento para as cozinhas. Inclusive, ajudar a financiar para diminuir o custo da cozinha. Nos últimos 15 dias, houve um certo choque entre as ações do MST e declarações do governo, ou declarações de vários setores do governo, colocando essa situação à extensão entre o governo e o MST. Como é que está a situação agora? Nós temos que ver o que nos une. O que nos une é a reforma agrária. E agora nós vamos lançar um plano nacional de reforma agrária. Está tudo superado. A sua presença aqui, hoje, e amanhã está prevista, hoje, se inaugura a feira lá do Lago. O que isso nos diz sobre a situação do Brasil? Está a presença de Bolsonaro, supostamente. Então, naturalmente, nós devíamos estar presentes lá também. Mas eu acho que houve um erro lá de levar um cara que só fez mal para o Brasil. Não tenho o que dizer, não tem uma política que ele tenha entregue. Acho que foi um equívoco. Mas espero que os outros anos esse equívoco seja superado. Porque nós vamos estar presentes nas próximas feiras deles também. Como estaremos presentes na feira da reforma agrária agora no mês de maio. Legal. Muito obrigado, ministro. Tchau, Eleonora. Pessoal, então, a gente está aqui. Eu vou aproveitar o João Paulo, que está aqui do lado da gente, para também dar uma palavra aqui com o povo do Tufané. Eleonora, se você... Bom, a gente não está ouvindo, então, é só eu mesmo que vou perguntar. João Paulo. A importância da inauguração aqui da Cozinha Escola e da realização da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Eu acho que esse espaço é muitíssimo importante porque ele vai reunir a coisa e solidariedade. o conceito da língua do Sábado 2, que é a ideia da solidariedade. Essa ideia que precisa ter essa coisa. O segundo é nós tratar o tema da fome e poder viver. Local onde precisa ser tratado. Solidariedade não é uma ação prática. Quem tem fome tem pressa. Então, a cozinha tem que servir para isso. O terceiro objetivo é que ela possa ser uma cozinha escola, para nós formar centenas de companheiros e companheiras que dominam a prática da cozinha com alimentos agroecológicos, saudáveis e com a devida urgência. E, por fim, é a ideia de nós tratar com os alimentos da Reforma Agrária. E, por isso, estamos juntos. A Feira da Reforma Agrária pode ser um momento de o NST conseguir esclarecer mais o país a respeito das suas ações, que vêm sendo atacadas, talvez, de forma mal informada ou errada? Eu não estou com dúvida nenhuma. A feira vai ser um momento alto de todo esse processo de produção de alimentos. Nós estamos muito animados com isso. E queremos trazer 500 mil quilos de alimentos aí para poder tratar e vender para o povo de São Paulo. Me espera um pouco aqui, só que eu saí na foto aqui e já volto. Tá bom. Olha, o pessoal está saindo. Eu vou também mostrar para vocês a foto que eles estão fazendo. Também vou botar o povo aqui na foto. Está lá o ministro Paulo Teixeira, João Paulo Júnior, o deputado Simão Pedro, o Marco Aurélio do Grupo Ferro. Estão no centro, assim como o jardim aqui dos movimentos populares. Então aqui a gente vê ministro, movimentos populares, parlamentares, nessa cena aqui que a gente traz aqui no galpão do MST, como é chamado aqui esse espaço, que agora também abriga a cozinha comunitária. Mas o São Paulo estava falando com a gente aqui. Não, a feira vai ser um momento alto. Nós vamos ter 56 caminhões de comida que vai sair para a cozinha, alimentos agroecológicos e atividades culturais, políticas. Ou seja, é um grande momento de nós trazer a prestação de conta de 40 anos de luta pela reforma agroecológica. Estamos animados. A feira vai ser muito bonita. De 11 a 14 de maio no Parque da Água Bruna. Legal. Muito obrigado, João Paulo. Bom, deixa eu tirar agora essa boininha que eu precisei usar para entrar na cozinha. Vou mostrar de longe aqui de novo, para todo mundo poder ver. Vamos ver quem é que manda na cozinha aqui. Vamos perguntar. Quem é que fala pela cozinha aqui? Fala, eu vou ficar de longe. Ah, uma cozinheira falar aqui para a gente. Bem, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. E quem é que você achou das instalações da cozinha? Excelente, eu fiquei questionada. Todo mundo está querendo a cozinha dessa. É? Exatamente. Eu tenho uma no meu assentamento, mas não chega nem perto dessa aqui. Eu fiquei com um pouco de ciúme. Tá, Joia. Ah, amiga, a gente tem um parabéns. Aqui vai ser uma cozinha que a gente vai conseguir fazer oficina, sabe? Vai conseguir ajudar muita gente a fazer ações aqui. Com essa estrutura que a gente ganhou, é sensacional. Para a gente conseguir dar continuidade à nossa luta, ao nosso trabalho todo que a gente está fazendo aqui. Mas a ideia é trazer pessoal, pessoal, cozinheiras, formar pessoal dos assentamentos, dos acampamentos, ou também abrir isso para a comunidade não MST, digamos assim? Acredito que sim, para abrir para a comunidade não MST, assim. Cozinheiros que possam ensinar todo mundo que está aqui, em questão de assentamentos também, para ensinar para a gente novas, receitas novas, bases, fundos, tudo que vai ajudar. E é de apoio às classes trabalhadoras, né? Com certeza, né? Todos os movimentos sociais no campo da cidade. Para nós, o MST, é uma riqueza fazer essa aliança, essa parceria com todos os movimentos da cidade. É que a nossa trabalhadora merece isso, porque para nós também isso é luta de classe. Discutar também a questão da cultura alimentar, de cada estado, do Brasil, do MST. Só vai falar também. Não, só dizer que é uma conquista para a classe trabalhadora, não só para o MST, mas para a classe trabalhadora. E reforçar, aqui é um espaço da coletividade, onde vai agregar a junção de toda a classe trabalhadora, independente de qual movimento. Então, o nosso objetivo é matar a fome e o povo. Boa, só se apresente cada um aqui, porque a gente começou a falar e a gente já não se apresentou. Eu sou o Rodolfo do Tantané. Eu sou a Valeriana, sou do MST do Ceará, e lá eu coordeno um espaço, um centro de formação para o Humberto, que é um espaço do MST, em Fortaleza. Obrigado, Valerias. Sou o Theo Nunes, sou do MST, Estado do Pará, contribuo no setor de produção e sou educadora popular. Sou o João, estou junto com o coletivo Banquetato, sou cozinheiro e estou ajudando todo mundo aqui, somando. Legal. E a senhora? Sou a Adelma, sou do MST, setor de gênero e sou da Paraíba e faço parte do CIDES, que também trabalha com alimentação no município de Remédio. Muito obrigado. Bom, pessoal, estou saindo aqui agora, vamos ver o que mais a gente conversa. O que mais a gente conversa, que daqui a pouco vai começar o hábito político, a gente vai ter uma outra transmissão, vai ter um outro link, então fiquem ligados, porque, enquanto isso, eu vou buscando o pessoal que está aqui conosco, para ver se é com quem que a gente pode conversar legal aqui. O deputado Simão Pedro é um deputado que tem pautado as suas ações política, ele foi eleito agora, mas passou uma legislatura sem mandar, mas nos seus mandatos anteriores foram marcados, na sua atuação anterior, foram marcados pelo apoio, pela participação junto aos movimentos populares. Então, ele está também aqui, todo mundo tirando fotos aqui, eu vou ver se dá para a gente conversar com o deputado Simão Pedro, um pouquinho antes aqui do que a gente... ele já está aí, ó. Obrigado, pessoal. Você estava dando uma conectiva ali, ou... Você me deu a ordem... Simão, Simão. Fala aqui, doutor Tamei, ouviu você? Poxa vida, que honra. Pessoal doutor Tamei, um abraço, nós estamos aqui no Armazém do Campo, nesse galpão, que virou um centro cultural, centro gastronômico, centro político, né? De grandes eventos sociais, inaugurando uma cozinha escola, uma cozinha comunitária, que é um projeto fantástico. Mais um, mais uma fruta, vamos dizer assim, o fruto da luta da reforma agrária. A reforma agrária, o objetivo é gerar trabalho, renda, os trabalhadores, terra, toda a cultura voltada para a luta pela terra, da agricultura, agricultura familiar, e é produção de alimentos, alimentação do trabalhador, da trabalhadora, alimentação brasileira, por isso que a gente luta. Então, aqui é um espaço fantástico. Vamos ter a feira da reforma agrária, que hoje também teremos o lançamento da feira, dia 11 a 14, aqui no Parque da Água Branca. A alegria estar aqui compartilhando desse momento tão importante. Muito bem, hoje é um momento de festa, mas a oposição na Assembleia, os progressistas na Assembleia, enfrentam grandes lutas aqui em São Paulo, porque o governo fascista é um governo bolsonarista, e está trabalhando com a perspectiva de privatizar muitas das propriedades do povo. Como o IPT está organizando, o IPT já está organizando um trabalho de resistência a isso, de enfrentamento a isso, de defesa dos interesses do povo de São Paulo? Olha, a nossa oposição, em termos de oposição na Assembleia, aumentou o número de deputados, hoje nós temos 19 do PT, PC do B, mais os seis do PSOL, mais a rede, estamos tentando trazer o PSB, está mais perto, mas não somos ainda, não temos ainda 31 terço dos deputados, o que nos permitiria protocolar CPI, o que nos permitiria impedir votação, mas nós estamos fazendo assim, audiências públicas, para defender a Sabesp, defender a CPTM, defender o metrô, para mantê-los como empresas públicas, porque é estratégico manter a Sabesp como empresa pública, o metrô, a CPTM, nós vamos criar um fórum em defesa do serviço público, que inclui a defesa dos trabalhadores do setor público também, para a gente trazer a sociedade para mais perto, para não ficarmos lá numa oposição isolada, vamos dizer assim, nós queremos levar esses assuntos para fora. No caso da CPTM, que é a pressa do governador de conceder a linha 7, ela é mais rápida, nós estamos fazendo audiências públicas, estamos a primeira essa semana, lotamos o auditório branco-montouro com os ferroviários, agora nós vamos fazer audiência nas regiões, nas cidades, envolvendo as câmaras municipais, movimentos populares locais, para levar esse assunto, que é de fundamental importância para a sociedade tomar conhecimento, já que a grande mídia não divulga, e nós contamos muito com a ajuda das redes sociais, das mídias alternativas de combate, como é o caso de vocês, para a gente levar essa luta para fora da Assembleia também. É bom lembrar que exatamente uma das linhas privatizadas da CPTM é onde tem ocorrido vários acidentes, em sequência, descarrelamento. Que são as linhas 8 e 9, aquelas que passam aqui no Rio Pinheiros, que saem da Barra Funda, vai pousar, eles fizeram uma negociata, na época do Dori, do Rodrigo Garcia, essa negociata passou pelo seguinte, o governo do Estado passou para a CCR, que é a concessionária da linha 4 do metrô e da linha 5, um bilhão de reais, no mês de abril do ano retrasado, o que a CCR fez? Adquiriu um mês depois, por 980 milhões, a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Eu denunciei isso, na época, é um escândalo, porque é dinheiro público entregue para o setor privado, para que o setor privado compre, adquira a administração de uma linha que era pública. Só que esse modelo não deu certo, porque faz mais de um ano que a CCR está administrando essas duas linhas, e é só problema, descarrilhamento, trem andando sem condutor, acidentes nas linhas. Felizmente, não morreu ninguém ainda, mas os prejuízos para o usuário tem sido muito grande, atraso, problemas, toda semana tem dois ou três problemas lá. O Ministério Público já pediu a devolução das linhas para a CPTM administrar, mas aí o Tarcísio entrou na jogada, nós estamos querendo saber o que aconteceu nessa reunião entre o Ministério Público, CCR e o governo Tarcísio, porque o governo pediu uma trégua, pediu um prazo maior para a CCR, mas mais de um ano eles não conseguiram administrar só problema, então nós não queremos que esse modelo vá para outras linhas. Então, é um absurdo isso, mas nós estamos tentando denunciar isso, chamar a atenção da sociedade, ganhar opinião pública para que exerça uma pressão para que transporte público, água, saneamento, abastecimento, são áreas que nós não podemos jogar para iniciativa privada, não pode ter lucro em cima disso. São áreas estratégicas que tem que ser serviço público, tarifa baixa, de preferência tarifa zero, e qualidade nos serviços. E precisamos combater também essa ideia de que o privado é melhor que o público. Temos excelências em serviços públicos no Brasil, na cidade, precisamos combater essa ideia neoliberal de que o privado sempre é melhor que o público. Não é. A concessão da linha 8 e 9 está mostrando que é pior. Por exemplo, o serviço funerário também que privatizaram aqui, que isso está dando transtorno e problema para a população de São Paulo. Legal. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você, cara, pela oportunidade. Oi. Então, pessoal, chegou o Suplicy aqui também, vamos mostrar aqui, então, todo mundo tirando foto com ele, e também vou mostrar aqui as cenas do... Aqui, blá, 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 atenção, aí, ó. Aí, ó. Cê, Zanil, né? Vários... Bom, então, aqui, então, agora já está criando o clima que precede o ato político. Então, a gente já ouviu aqui o ministro, Paulo Teixeira, já ouvimos o deputado Simão Pedro, já ouvimos o... João Paulo, da Coordenação Nacional do MST. Eu vou dar uma circulada ainda por aqui. Bom, acho que eu vou mostrar o ambiente aqui, geral, para vocês terem uma ideia. Eu estou, digamos, na entrada, estou de costas para a entrada aqui do galpão do MST. Vou mostrar aqui, o pessoal está disperso, ainda sentado nos lugares, enfim, mas para vocês terem uma ideia das dimensões aqui do... É uma área, eu diria, aqui de uns... 35, 40 metros de profundidade com uns 20 e poucos de largura. É um galpão mesmo, né? Ó. Estou aqui. Então, você está vendo? Está tudo... As várias áreas, está dividido aqui, tem várias banquinhas, né? Vai ter, logo depois do ato político, vai ter um banquetaço aqui. Então, as coisas já estão organizadas para isso. Aqui, por exemplo, estão os pães e os pratos. Bom, eu peço desculpas para vocês aí, qualquer problema de enquadramento, porque como você está vendo, eu só tenho uma câmera. Então, quando eu viro a câmera, eu não sei exatamente o que está sendo mostrado, né? Às vezes, o enquadramento pode não estar o melhor do mundo. Vou mostrar aqui o palco onde vai acontecer, vão acontecer os discursos, os pronunciamentos. Ó. Já tem aqui... Pessoal, já tem uns quadros aqui do pessoal do Linhas de Sampa, que fez... É um grupo que está sempre na luta, faz a divulgação, o trabalho político deles, fazendo bordados. já que nos fala é Rodolfo do Sena, grande jornalista, apoiador do MST, da Reforma Agrária, e uma das principais pessoas que articula esporte, política, caminhada. E arte! E arte! Fez um belo trabalho em assentamentos e acampamentos do movimento, fazendo o povo caminhar, correr, e uma agitação que escreveu o nome do Lula bem grandão no centro de São Paulo, que foi lindo também. Beijo, Rodolfo! Esse foi o Raul Amorim aqui, que até me deixou envergonhado. E a outra aqui é a Jade das Cantadeiras do MST. De repente, dá uma palhinha capela aqui para nós. Se plantar o arroz aqui, se plantar milho acular, um jeito de produzir para a gente se alimentar. Já, já, a gente já vai começar. Aí, uma palhinha então aqui da Jade, que é do grupo Cantadeiras do MST, você já conhece aqui no Tutameia, no programa Viva Voz, elas se apresentaram, além de outros momentos. Não sei, deixa eu seguir aqui, mostrando aqui mais áreas, né, como está organizado aqui, aqui é o pessoal dos sucos, aqui já vai estar a devolução dos pratos, vai ser uma cubrança, vai ter uma festa bonita aqui, depois do ato político que também promete ser bem significativo, vocês já ouviram, já viram aqui, já trouxe para você a palavra de algumas das figuras que estão aqui presentes, é um arco político significativo, importante, né, eu quero ver se eu acho o Marco Aurélio, do grupo Perro, porque o grupo Perro, Perro, é o grupo Perrogativas, ele é um dos que estão ajudando nesse, para essa, para a inauguração da cozinha escola. vou aqui falar com ele, só terminar, estar aqui com uma conversa, Marco Aurélio, como vai, tudo bem? Brasília, é enorme estar aqui com vocês. A colega do grupo Perro, o grupo Perro está participando, apoiando aqui a inauguração da cozinha escola, conte para nós a participação do grupo Perro, a importância da cozinha escola e a relação do grupo Perro com o MSP. É uma relação bastante antiga, né, do MSP, enfim, fundamental para a formação de muitos dos integrantes do grupo Perro, que passaram a ter uma visão correta, né, da terra do país, né, da função social que ela precisa cumprir, atendendo, inclusive, a todos os requisitos constitucionais, né, o MSP, hoje, seguramente, é um dos sociais mais importantes do país, um dos mais importantes e elegantes do mundo, e eu não tenho a menor dúvida, né, e a gente está ratificando essa nossa parceria com o lançamento dessa cozinha. O Prerogativos é o patrocinador, inclusive, dessa cozinha, junto com o movimento Gente é Pra Brilhar, né, não é pra morrer de fome, e a nossa ideia é dissipar, enfim, diversas cozinhas nas periferias do país, começando, evidentemente, por São Paulo, que é um grande centro urbano, mas indo além, né, a gente quer ter, enfim, quem sabe, a ousadia de contar com uma cozinha parecida em cada estado da federação, né, uma parceria realmente muito importante, é um orgulho enorme com o Prerogativos muito obrigado, meu Pérez. Bom, pessoal, seguinte, vocês já devem estar ouvindo aqui, começou o som geral aqui do... Opa, vai pegar o João Paulo aqui, desculpa, São Pedro Sérgio. Obrigado. Olá, pessoal, estamos aqui no galpão para inaugurar uma bela cozinha comunitária e solidária, solidária porque nós ganhamos todos os equipamentos, graças à generosidade do Magacine e Luísa, estou fazendo propaganda com justiça, nós queremos, a partir desse evento, potencializar o intercâmbio entre os agricultores familiares que produzem comida e podem vender através do PA, do governo, da Conab, e a Conab, então, fornecer os alimentos para as cozinhas solidárias, que aqui em São Paulo tem dezenas das periferias e é preciso estimular mais, porque essa campanha para combater a fome, para entregar comida, não basta ir lá na periferia e levar a cesta básica ou levar a comida, nós temos que transformar esse problema da fome e da necessidade para organizar cozinhas, dar trabalho para as companheiras, então, o alimento vai em natura e através das cozinhas ele se desenvolve então a culinária de acordo com suas tradições e seus saberes. Legal. A importância da presença do ministro Paulo Teixeira aqui depois de vários dias em que ministros, diversos ministros do governo fizeram declarações contrárias também. o MST elegeu o governo do Lula e vai defendê-lo. Defendê-lo não por puxar saco, defendê-lo dos seus verdadeiros inimigos. Quem é os inimigos do Lula? Do governo do Lula. É o capital financeiro, é o Banco Central, é a Faria Lima, é as grandes empresas transnacionais que ficaram inclusive molestadas com a viagem dele para o Chile. E é o agronegócio burro. Esses que estão lá em Ribeirão Preto que desconvidaram de uma forma deselegante e antidemocrática o ministro da Agricultura. Então, nós defenderemos do governo do Lula, mas nós temos autonomia desde o nascimento do movimento e nós defendemos como princípio todo o movimento popular tem que ter autonomia em relação a partido, em relação ao governo, em relação ao Estado, em relação à igreja. E nessa autonomia entre nós, o MST e o governo, o governo tem o direito de dizer o que quer e nós, o MST, temos o direito de dizer o que quer, o que quer pensar. E é esse o convívio democrático. Democracia não é compadrio, puxação de saco. Democracia é cada um defender as suas ideias e esforço para a sociedade e a sociedade que julgue quais são as melhores propostas para resolver as suas questões. Obrigado, João Pedro, parabéns aí. Grande abraço. Pessoal, vou encerrando aqui, porque eu... Bom, calma um pouquinho, antes de encerrar, vamos ver se eu encontro mais alguém aqui para a gente conversar, mas como você está vendo, ouvindo, já está o som aqui da... pouco, então vai ficar complicado, daqui a pouco vai começar o ato político. Eu vou sair daqui, agora... Espera aí. Vamos sair um pouco daqui, para a gente poder falar melhor para você também entender o que vai rolar. Bom, estou aqui na rua, na Alameda Eduardo Prado, que fica aqui o galpão do MST, onde está sendo inaugurada então a cozinha e escola e vai ser realizado daqui a pouco o ato político. Esse ato político, como você viu, ele vai ter a presença, a participação do Ministro Paulo Teixeira, tem vários parlamentares aqui presentes que também devem falar, assim como lideranças dos movimentos populares, lideranças sindicais também, acho que eu ouviu alguns aqui. Esse ato, nós também vamos transmitir, mas é num outro link. Então, fica ligado. É o seguinte, quando a gente encerrar essa transmissão, espera um pouquinho aqui, vou atrás aqui, tem o deputado Carlos Aratio, Zalacini está aqui, eu vou aproveitar para falar um pouquinho com ele e chamar ele aqui. Zalacini, por favor, vamos ali um pouquinho que... Bom, estou aqui com o deputado... oi? oi? já teve algum problema? oi? está tudo certo, está tudo certo. Espera aí, mas cadê? Está tudo certo. Acho que deu uma congelada. Deu uma congelada. Tem que ter. Congelou. É, vou lá na internet. Agora não vai. perdi aqui, vou sair. Eleonora, está me ouvindo? Estou, estou, sim, estou te ouvindo. Ele está me vendo? A imagem está congelada. Ah, então é isso, então é isso que eu me assustei aqui. Eu vou... Tu consegue me tirar do... Sim. Me tira da sessão que eu entro de novo, tá? Tá bom. Eu não estou conseguindo nem chegar para o semiár de novo. Então, eu tirei o Rodolfo aqui da transmissão, ele está lá, daqui a pouco ele entra, ele está lá no armazém do campo, que era na Alameda, Alameda Eduardo Prado, aqui em São Paulo. Ele está nesse evento de lançamento da cozinha comunitária. Deixa eu mandar uma resposta aqui para ele. Esse evento, a gente começou a transmitir já faz uma hora e meia. Ah, está entrando já o Rodolfo. Oi, estou aqui. Oi. Pode me colocar grande aí, que eu vou passar. Boa. Legal. Então, eu estou aqui com o deputado Carlos Zaratini, então a gente já vai conversar com ele aqui no... Só um instantinho, que a gente... é o evento do MST, né, na Mãe do Eduardo Prado. Só um instantinho, Mais um instantinho, que eu estou na... Eu quero conversar com você. Oi, capitão Zaratini, a importância desse evento aqui. Olha, é muito importante, a gente está aqui hoje inaugurando uma cozinha comunitária, aqui, muito bacana, eu visitei a cozinha agora, é uma coisa maravilhosa, o almoço também está cheirando bem, quem quiser vir, vem para cá, aqui na Alameda Eduardo Prado, não é isso? E é importante porque nós estamos num momento de mobilização, estamos de mobilizar o povo em apoio ao governo Lula, em apoio à luta do povo brasileiro, e a luta do povo brasileiro é muito significativa, essa data do 1º de maio. Então, é o dia dos trabalhadores, das trabalhadoras, do campo e da cidade. Então, hoje é um ato de comemoração também dessa luta dos trabalhadores, da união dos trabalhadores brasileiros, porque nós temos muito para conquistar, muito para fazer, para fazer o governo Lula avançar na reforma agrária, avançar nos direitos trabalhistas, na previdência, tem muito caminho pela frente. O deputado, o senhor é um defensor aí da presença do Estado, como um indutor da economia, da participação do Estado, como o forjador de um projeto de desenvolvimento nacional autônomo. Para isso, a Petrobras é muito importante. Qual a situação da Petrobras hoje? O Lula dizia, a partir do dia 15, a gente retoma, dia 15 de abril passou, e a gente está vendo a Petrobras só falando de preço de gasolina, não está cumprindo aquele papel que imagina o senhor e o próprio Lula sonham com o que ela tem na economia do país. Não, nós vamos fazer muita coisa na Petrobras, agora nós tivemos aí a nomeação do conselho, saiu ontem, ontem foi nomeado o novo conselho da Petrobras, uma maioria do governo, nós vamos poder agora redirecionar a Petrobras, fazendo investimentos em equipamentos nacionais, navios nacionais, sondas feitas aqui no Brasil, certos dutos feitos no Brasil, ampliar a rede de oleodutos e gasodutos, nós precisamos reindustrializar o Brasil, nós vamos também fazer um esforço muito grande para que novas áreas de exploração aconteçam de petróleo, mas também novas tecnologias de produção de energia, de energia limpa. Então, é necessário que a Petrobras trabalhe duas pernas, uma perna que é a continuação, continuidade da exploração do petróleo, que o petróleo não vai sumir da noite para o dia do mundo, nós vamos precisar de petróleo, e ao mesmo tempo a gente começar um novo caminho, que é a energia limpa. E o presidente da Petrobras está apontando isso, a energia eólica, offshore, quer dizer, no mar, aquelas grandes geradores eólicos colocados no mar, e com isso nós vamos poder aumentar a energia brasileira e aumentar também a produção de equipamentos no Brasil. Tem uma perspectiva muito boa na Petrobras. A questão da distribuição, há pensamento de se voltar, de o Estado voltar a controlar a BR, voltar a existir, porque ela foi acionada. A BR era uma empresa distribuidora, os postos de gasolina, não só os postos, mas toda uma infraestrutura por trás da BR. Ela foi totalmente privatizada, hoje o governo não tem controle nenhum. Nós temos que remodelar esse sistema de distribuição de combustíveis no Brasil. Isso vai ser uma luta muito grande, vamos ter que construir, junto também com uma nova discussão sobre a Eletrobras, como a gente retomar a influência do governo na Eletrobras. Então, é trabalho pela frente. A gente precisa mudar a lei, fazer um trabalho muito grande, jurídico e político, principalmente. Legal. Muito obrigado, deputado. É isso aí, vamos lá. Bom, então vamos aqui ver, de repente a gente já encontra mais gente, daí eu puxo aqui para sair daqui do do galpão, que daí o som não é tão dominante, o som lá do alto-falante. Se não, deixa eu ver aqui, se eu suplici. Eleonora, o que você manda? Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Oi? Está ótima, está ótima a cobertura. Está ótima a cobertura. Ah, obrigado. eu tenho que olhar aqui para a tela e olhar para o... Ah, as bandeiras começaram a tremular, as bandeiras começaram a tremular aqui. Vou levar até lá. Está um pouco. De novo, vamos ver se eu consigo mostrar, porque eu não sei o que você está vendo. quando... Ah. Agora, o que está acontecendo aqui é... É o que eles chamam de mística, né? Acontece em todos os grandes eventos do MST, uma atividade cultural, musical, que precede os atos políticos. A gente motiva ela e ela motiva a gente e a gente motiva ela e ela motiva a gente motiva ela e ela motiva a gente aqui, o senhor? Ó, o senhor o senhor acaba de chegar aqui do meu lado, vamos ver se ele consegue, se você consegue ouvir uma fala dele aqui. Eu sou a boa a inauguração dessa que eu vim no MST, com canções tão lindas e um espírito tão especial que eu vou estar conversando agora com o João Pedro Sted e que estava contando das coisas que ele vivia na China que ficou bem impressionado de como é que o MST vai poder aproveitar muito da técnica das marinas chinesas e fazer não ficar com a produtividade para não ver muito parabéns a vocês. Legal, obrigado, obrigado, Luciano. Bom, então a gente ouviu aqui o seu policípio vou mostrar aqui a Jade gente pobre arrancando a tripa com a mão no coração amada a gente quer prosseguir quer durar quer crescer gente quer dizer Diego Clarice Paulinho Isabel Sebastião Ana Rosa João gente é pra brilhar não pra morrer de fome é aí bom com isso Eleonora vou cerrando por aqui porque agora o povo vai começar o ato político talvez fique na sua mão aí pra fazer a retransmissão ao vivo do sinal que o MST vai gerar né e de novo eu quero avisar o pessoal que tá acompanhando que a transmissão do ato político será feita em outro link já tá na nossa na na nossa página de Youtube já tá lá a espera pra próxima transmissão então você que tá acompanhando aqui ah não tá um pouquinho deixa eu ver se eu faço aqui o sindicato dos petroleiros tá aqui sindicato não coordenação dos petroleiros a gente acabou de conversar com o deputado Zaratini que falou que o conselho o novo conselho da Petrobras foi instalado acabou de ser aprovado na Sebeira o que isso significa pra você uma expectativa de que a Petrobras possa voltar a ser aquilo que se esperava aquela dessa ser pro Brasil a gente tem a gente tem que entender que eles se estruturaram muito bem eles conseguiram eles criaram eles eu tô falando a gestão bolsonarista dentro da Petrobras criaram um comitê em novembro depois do resultado da eleição pra tentar barrar toda a mudança de diretoria gerentes executivos enfim a gestão da Petrobras então desrespeitando o resultado da eleição eles tentaram fazer com que a Petrobras não pudesse voltar a ser uma Petrobras do povo então demorou um pouco mas agora a gente conseguiu derrubar isso né a gente tem várias pessoas que estão já fazendo uma transição na empresa mas ainda não estavam oficializadas então agora a gente vai conseguir fazer grandes mudanças na Petrobras pra ela voltar a ser uma estatal que pense no povo não tem que ser esse negócio de lucros estratosféricos na base do preço que a gente paga no lugar de cozinha na gasolina no diesel e gerando dividendos mais do que 100% do lucro pros acionistas sendo que a maioria são privados a Petrobras tem que voltar a investir investir na transição energética injusta e popular e também usar a estrutura que ela tem pra tornar o preço dos combustíveis acessíveis à população brasileira falou aqui com vocês a direção da PUP da Federação dos Controleiros o nome é? Eu sou Sibeli sou diretora da PUP do Sindicato do Deputado aqui de São Paulo muito obrigado Sibeli então pessoal agora sim o povo já está começando lá a fazer a chamada pro palco então eu vou encerrar aqui esse trabalho de reportagem e passar a bola pra Eleonora pra fazer o encerramento ou como é que você quer fazer Eleonora e a gente passa a transmitir um novo link e ó chegou o deputado o ministro Padilha aqui vamos ver se eu ó não vai lá vamos ver é tá fazendo uma compartilhização aqui o pessoal vai fazer uma foto aqui com o ministro Padilha ele tá com o pessoal da Linhas de Samp também chegando aqui o pessoal que eu gostei antes do trabalho ó então vamos vou ver se eu consigo depois dessa compartilhização aí tá chamando? então vamos lá só tá aqui com o camiseta comer é um direito cozinhar é revolucionário aí o ministro Padilha ministro a importância da volta da Feira da Reforma Agrária e aí bom demais viu Feira da Reforma Agrária a luta pela reforma agrária a luta pela comida saudável ajuda a gerar economia gerar renda os trabalhadores rurais e melhorar a saúde comida saudável é bom pra saúde obrigado ministro então aqui a gente aqui ouviu o ministro Padilha então agora sim é difícil cada vez que eu falo que eu vou encerrar aqui aparece alguém que pode dar alguma declaração legal pra você acompanhar então agora sim tô saindo aqui da área do galpão tudo bom Leandre vamos ver se eu consigo te ouvir Oi tudo bem tudo bem tudo bem vamos encerrar essa então e abrir uma nova isso isso então avisando ao pessoal novamente a gente vai encerrar aqui essa transmissão que a gente acompanhou uma coletiva dos dirigentes nacionais e regionais do MST falando sobre a a Feira da Reforma Agrária que vai ser realizada a partir do próximo dia 11 aqui em São Paulo no Parque de Alga Branca e a inauguração da Cozinha e Escola aqui no Galpão do MST na Alameda Eduardo Prado na região central de São Paulo agora vai começar o ato político que nós também vamos transmitir em outro link né então fique ligado daqui a alguns minutos a Eleonora já deve começar a fazer a transmissão e eu deixo um grande abraço a todos lembro pra você se inscrever no nosso canal clicar na sinetinha pra receber aviso de novos vídeos e visitar também o nosso site o tutameia o endereço tutameia.jor.br lembro também que na descrição do vídeo você encontra um link pra participar do nosso grupo de Whatsapp é um grupo de Whatsapp que serve pra distribuição divulgação dos conteúdos produzidos pelo tutameia grande abraço beijão Eleonora daqui a pouco tô aí tchau 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 tchau